E aí pessoas, beleza? Bora gravar aqui o Idley Huntress. Mais um mobile que saiu aí, né? Que parece interessante, né? O que parece é bastante et, então... Não dá pra ver pelo fundo aqui, né? Enfim. Vou fazer um login com conta de convidado, ele não tá em português, infelizmente, mas enfim, né? Ok, bora vermos no que dá aqui, né? Então não se esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e tudo mais. E bora ver como é que é do jogo, né? Fora, ele é bem pesado no Edley Huntress. Dublagem, bacana. Deixa eu esconder. Por esse mundo, há um antigo-vindos-vindos-vindos-vindos, mas não dá tempo de ler não, né? Uma cara aterroupela falando é pior amarela. E parece que o tipo deацион dos elementos methodical mantém Kiyoshi. Se eleianvano, podeham warmer. Você vai jogar pão antigo-vindos, mas ainda vem em Twitter. Tem aquela animação 2D live, que é legal, né? Aqui... Eu embarquei ela, é isso, né? Ok, gameplay automático, dá pra acelerar, parece. Quer dizer, não dá pra acelerar, talvez libere mais pra frente, né? Destrução. Ok. Que bagulho aqui, o rolamento que não tomou, uma patinha de um gato, sei lá. Ok, mais tutoriais. Ela já vai pra agachada? Vem gostar. Uma vez. Vamos esconder até a câmera, velho. Cara, isso é um ctrl-c, ctrl-v gigante do Genshin Impact, mano. É muito Genshin Impact, cara. É muito Genshin Impact isso aqui, mano, na moral, velho. Ah, ok, você recrutou um poderoso Huntress, ok. Ok, beleza. Dá uns upgrades dela. Até esse menino lembra de Genshin Impact. Até esse menino lembra de Genshin Impact. Ah, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Ah, eu sou. Não vai. Ok. Eu sou. Vou seguir o tutorial. Desafio, próxima quest, né. Tá lá no time da challenge. Vixe. Arrastar ela. Beleza. Explica que dá pra arrastar, né. Marqueira. Parece ser bom. Não sei. Já tava morta, ela continuou descendo a flechada, mano. Gude legal. Bem, bem feita. O próximo, algo muito importante do teste de hoje. Ok. Huntress, o que vai fazer agora? O que vai fazer agora? É muito complicado o Genshin Impact isso aqui, velho. Na moral, né. Estou já jogando no Genshin Impact de baixo orçamento, velho. Sinceramente, velho. Tô com ele, tô com artes melhores. Vamos plantar uma treta na internet. Um negócio de se machucar não, mano. Isso. Ok, quando ela mata, continua batendo no próximo, né. Isso é legal. Dropou um personagem ali também, né. Hum, ok. Esse efeito solar não eu gostei não, velho. Tem um diálogo aí, velho. Tá. Esse é meu poder, ele tem 997. Então vai ser um boss barrel agora, né. Espírito dos elementos, bababá. Tem um maguinho, guerreiro e arqueiro. Como sempre, o arqueiro é um elfo, né. Já ser ofensivo, Gerson. Tem que querer eu skip alguma coisa interessante, mano. Coisas instantâneas. Vamos pegar aqui. Esse parado é uma faquina. Tem pra que ser. Ah, recuperação de estágio. Não dá pra pegar. Vamos pro início. Espera. Ah, colabem com Dead or Alive. Não tô arrasando. O segundo é isso aqui. Tem 120. Achei lá pra pegar porcaria nenhuma, né. Correia nem tem nada coisa aqui, né. Sem fragmentos ali. Outros bagulhos que eu não sei o que é. Os vacatons. Quem não jogou... Não, eu vou fazer um vídeo depois desse jogo. Vai legal. Quem não jogou é provavelmente querer jogar depois, mano. Não dá pra pegar essa aqui, G1. Então é ela que é personagem do collab, então. Será que tem a Newtango também? Não tem ela. A Newtango não vai ter. É minha favorita do Dead or Alive. O que é um time que ele está fazendo aqui? É uma coisa que é uma coisa. Tô curioso. Ah, eu vou fazer de item. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos ver como que é essa aí. O que é isso? O que é isso? Não tem de colocar. Vamos agora lá. O que é isso? Vamos pegar aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Bom, é isso, né? eu vou esconder a câmera pra vocês verem agora jogando ali tá ligado mas vamos que acerta o bagulho enfim é um minigame do evento né disparada aqui na campanha aaaah 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 o que temos aqui as parada que não tem porque serve aqui vira din 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 essa din din essas peças que peguei essa personagem o quê aaaah o que o que o que o que o que o que é uma menina do Dead or Alive é da Kasumi não, não é Kasumi por que falou sem áudio essa parte aqui? não faz sentido é Kasumi mesmo cara manja do zete era cinco capa da agachada capa da dez agachada aqui agora vai alivinar da banda agachada vou esconder a câmera mais um efeito bonitinho SR ao menos diferente do Genshi se não pega a arma já é muito melhor o rei te parece ser bom mas os personagens não achei ruim esses dez agachadas aqui dois DSSR quatro SR o resto R é interessante o gacha parece ser bom o gacha parece ser bom será que pegar recurso é fácil vamos ver de novo parece a mina do anime do anime é o nome do do princess connect comenta no comentário se você não lembra do que eu estou falando confira soltar aqui confira soltar aqui vamos lá ainda que já deu pior agora mais dez ok ok é o primeiro foi o da sorte agora quer dar bom deu bom essa parte é bom essa parte aqui tem mais dez começou com SSR já vem com um dragão vem com um dragão vem com um dragão ok vem com um dragão SR esse gacha vamos ter um recurso para dar essa agachada mais cinquenta aqui mais cinquenta aqui mais aqui dois pergaminhos dá para dar uma agachada lá né dá para mudar o personagem aqui né vou colocar já na Darkman que é não não é precisa selecionar mais de um terração que é ela também vai ok ok eu quero ver ela tem skin né tem um monte de skin no jogo velho ok aqui é o cenário acho que é esse mesmo vamos pegar esse aqui velho um evento nossa terra mas a gente vai deixar esse não firmou? não mentira tem que curvar tudo de novo mano ela 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 agora 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 Richtung agora sim ok tem eventos tem coisa para pegar do novo isso eu vou dar capa pinelas eu vou dar um pinela só o timer não isso aqui É isso aqui, não tenho equipamento, auto equipar Vou dar uma roupadinha nela Lá no TES também Obrigado Vou botar equipes, qual é o que tiver Aqui mostra o elemento, a Jornada da Arca de Luz O time aqui A Jornada da Arca de Luz Ela deve ficar na linha de frente, né? Ela deve ser uma arqueirazinha, vamos botar aqui É guerreira também Aqui é... Guerreira também Ah, cadê o ícone dizendo se é guerreiro ou não, velho? Pera aí, velho Ah, cadê um filtro de raridade? Não lembro quem é quem não Sinceramente Ela é maguinha, né? Vai matar de boa, né? A Jornada da Arca de Luz Confia, mano Confia que a Jornada da Arca de Luz Não dá forma, cara, como eu tô com muito... Corradeira, vamos botar assim Vamos ver se dá bom, né? Vamos ver se dá bom, né? Vamos ver se dá bom, não sei Agora Ah, aqui é diferente? Vamos tirar ela e botar a Jornada da Arca de Luz Ah, dá pra botar mais dois aqui? Ah, dá pra botar mais dois aqui? Vai aí Vamos ver na que dá Vamos ver na que dá É um bagulho de velocidade, né? A 2x já Tava até duas vezes mais rápido só Tem 30 rounds Joguei um pouco Ah, tem um player bem simples seguindo o personagem Bota ali no automático E... com os dedos Aventura Não dá Não dá Não dá Dá pra dar uma agachada aí, tá? Ok, né? O Dark... O Dark... Dead or Alive Dá uma agachada aqui Aqui Vamos dar uma agachada aqui de curiosidade Que é pra arma, né? Pelo visto Eu não consegui Eu não consegui É... Interessante Acho que um joguinho já com colabzinho de Dead or Alive, né? Né, mano? Tem que curtir aí Olha pra tentar pegar os personagens, então, né? Gameplay parece ser bem simples Eu gostei das artes dos personagens O jogo O jogo claramente copiou o Genshin Impact em alguns aspectos Não sei do jogo, mano Já tem bastante skin no jogo se você quiser os personagens, né? Mas é isso, né, mano? Se você gostar, deixa aquele like Comento que eu paro de tira e se inscreva no canal Tudo mais E o vídeo se encerra por aqui Valeu 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 Valeu